Olá, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou te ensinar como fazer mousse de goiabada. Uma sobremesa muito fácil que vai apenas dois ingredientes. Para essa receita eu vou utilizar uma goiabada de 500 gramas e vou cortar essa goiabada em cubinhos. Primeiro eu vou cortar ela em tiras. Depois vou pegar essas tiras, dividir ao meio e finalmente cortar a goiabada em cubinhos pequenos. Quando terminar de cortar, divide a goiabada em duas partes. Uma maior e outra menor. A maior você vai utilizar para fazer o mousse e a menor reserve. Agora no liquidificador vou adicionar duas caixinhas de creme de leite. Se você quiser menos doce, pode adicionar três. E agora vou adicionar a goiabada. Vou adicionar a maior parte que eu separei. Tampe o liquidificador e deixe batendo até triturar toda a goiabada e ficar bem homogêneo. Agora vamos para a montagem. Vou passar um pouco do mousse para essa tigela. Agora pegue a goiabada que você deixou reservada e faça uma camada. Colocar mais uma camada de mousse. Mais um pouco de goiabada. E coloque o restante do mousse. E colocar mais um pouco de goiabada por cima para ficar bonita a apresentação. Se você fizer a receita com os ingredientes já gelados, se quiser já dá para consumir desse jeito. Mas para firmar bem, leve ao freezer por umas três horas. E agora vamos provar. Olha a consistência que ficou desse mousse. Essa sobremesa é sem erro. E fica uma delícia. Pode fazer que vocês não vão se arrepender. E essa foi a receita de hoje. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Comenta aí o que achou da receita. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E tchau, tchau. Até a próxima receita.